E aí pessoal, aqui quem fala é o Arcandos e sejam todos bem-vindos a Royal Offense Esse aqui é um jogo que ele é estilo um Tower Defense, só que você não defende, você ataca É um jogo bem simples, ele é de graça no navegador e no celular, beleza? Mas a versão que eu tô jogando na Steam aqui, ela custa bem baratinho também Mas tem de graça em outras plataformas, pouco legal Então vamos iniciar aqui, não espere tudo aqui, é um jogo de graça gente, ok? Não espere um jogão fodão Vamos nas batalhas, basicamente você ganha dinheiro nas batalhas E você consegue comprar várias coisas, tem por exemplo o Maguinho, vamos comprar aqui Aí você tem que comprar o Mago, ok Mas eu não tinha o Mago e agora eu escolho, eu tenho que clicar aqui Ah, eu consigo trocar Vamos pegar o Mago, beleza? Eu só posso usar três então pra batalha Interessante, então ele tem um mapa da campanha, bem estilo Kingdom Rush, né? Só que com a qualidade de graça um pouquinho menor E vamos aqui Tá, você pode usar Mágica, puxa um Spell pra qualquer lugar pra liberar Esse aqui? É, ó Eu posso apertar Q, né? Ah, eu não tenho dinheiro pra usar por acaso? Tá, estranho Vamos usar esses carinhas aqui Nossa, tá vindo os Esqueletos pra cá, velho Fodeu É, faz um Guerreiro aqui Aonde você estiver mirando, você apertar, vai aparecer um Guerreiro, beleza? E vamos fazer um Mago Eu falei pra vocês, o gráfico não é tudo aquilo Puxa um negócio pra cá Eu não entendi direito como funciona esse aqui, galera Ah, ele funciona Mas é que ele não tem Call Down, isso que eu achei estranho Vamos fazer mais um Carinhas Que é o Carinha que fica coletando dinheiro pra gente, né? Ele vai na cidade mais próxima e você pode puxar ele Pode ir mais rápido, tá ligado? Tá, faz uns Guerreiros aqui E faz uns Magos aqui atrás pra gente Pra eles ficarem atacando protegidos, né? Só que é o seguinte Vai ter inimigos que vão passar as suas barreiras E vão atacar Então, a gente tá no começo do jogo Não tem muita coisa, né? Vamos fazer mais Mago Mais Guerreiro Não tenho dinheiro mais pra Mago Mas vamos fazer mais Guerreiro Tem um Limite Populacional também, tá? Faz aqui Vamos ver se a gente consegue atingir nosso Limite Populacional Ué, não tem Limite Populacional Não, tem sim, viu? Máximo Agora faz os Maguinhos Também tá em Máximo Engraçado, eu não posso ter tantos Magos assim, né? Nossa, tá meio alto o som do jogo Deixa eu ver se eu baixo um pouquinho Aí, ok No jogo, aparentemente, não tem música também, tá? Vamos puxar pra cá Vou soltar aqui assim, ó Uou, é muito forte, cara Tipo, eu gasto dinheiro Mas como eu já não posso fazer mais Unidades Eu não consigo usar em estrutura, tá vendo? Mas eu só consigo usar nos bichos Morre Morre Ae, tamo atacando a igreja Morre Não vai nem nascer, fio Será que esse dinheiro que eu pego Ele fica salvado pra próxima campanha? Eu acho que não Nossa, é um boss Que legal, velho Tem boss Nossa, muito bicho Posso ficar apertando o quê? Claro que o meu dinheiro é torrado Mas é forte pra caramba Eu tô sem dinheiro Torrei meu dinheiro com magia Vai lá, ataque Aí, destruímos a catacumba Então ele não pode mais nascer Interessante, né? Os inimigos que a gente matou Castelo, taxas e coisa Tá, interessante A gente evolui os caras É legal Eles ganham experiência E aí, com esse dinheiro que a gente A gente Esse dinheiro é da campanha, será? Guilda dos heróis Ah, esse aqui eu compro coisas Pra deixar eles mais fortes Eles podem curar Ah Vamos comprar, né? Da hora Não só faz sentido o wizard Wizard curar Deve ter um healer Mas ok, né? Ah, aqui mostra os caras que eu matei Tá, vamos lá pra campanha novamente Agora a gente liberou Não liberou Ah, liberou pra cá Nossa, tem uma aranha E aqui tem Tem goblins Vamos vir pra aranha, ok? Pra caverna Eu já começo com um maguinho, véi Vamos fazer nosso carinha aqui Pra coletar as taxas Coleta as taxas aí pra nós, fião Tem que esperar o caudal Aí, coleta a taxa Nós temos três casinhas E vamos colocar um guerreiro aqui já Pra proteger esse mago Esse mago aí, véi Tem alguém atacando flecha Nossa A árvore tá batendo a gente, cara Vai, fala com o cara Não ataca A árvore tá batendo no meu cara Olha ele curando Que legal, viu? Vai Nossa Faz que parece difícil, hein, cara Pera aí Vamos focar em mago Vamos focar em mago Ah, eu precisei de uns caras Pra defender meu mago agora Meu Deus, sai 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 Não Não Não, 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 não Sai 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 Sai, seus magos loucos Não, a minha casa não, velho Para de bater na minha casa Seus malditos Calma, calma, calma Cidadãos, aguentem Aguentem Eu acho que a gente morreu, hein Vai aí Calma aí Será que é porque é difícil E a gente tem que vir pra cá Vamos vir pra cá, ok A gente já começa com um mago Que é legal Vamos sumar meus carinhas aqui Pra fazer dinheiro Quanto antes, né Bota outro cara aqui Bota Eu aperto dois A gente tá no máximo Tá, bota o guerreiro aqui, né O guerreiro Ele, o que ele tá fazendo, velho Ele tá curando Bota vários, velho Os caras são muito fracos Guerreiro, guerreiro Raio Raio Agora eu bota o guerreiro Cara, esses goblins são muito fortes, velho Né Ó, isso Ataca o mago Eu não quero que você cure Cure pros fracos Tá, bota mais um cara aqui Pra curar os meus carinhas aqui Cura aí Cura ele Cura ele Olha lá, olha lá Ah não, ah não Ah não Sai daí, Gandalf Sai daí, Gandalf Mano O que eu tô fazendo de errado, cara Sabe que o mago não é forte Nessa fase aqui Eu tenho que pegar o arqueiro Que o arqueiro deve ser mais Focado em dano, né Tipo, o meu carinha Ele não consegue atacar Tá vendo Tipo, ele morre instantaneamente, velho Olha isso Eu acho que eu não posso Já acumular, cara Faz o seguinte Eu quero pegar o guerreiro, ok Vem cá O guerreiro não O arqueiro Que eu acho que ele deve ser mais forte E talvez a gente tenha que dar Upgrade alguma coisa Se eu vier aqui Aqui é pra comprar Não Não quero comprar Mas agora onde é que eu faço pra Consigo tirar isso aqui? Eu consigo tirar sim Mas eu não tenho dinheiro Mas pra guerreiro eu tenho Pera aí Mas eu posso ter dinheiro também, né Aqui Ah, o que você aqui faz, velho Select your hero Você é herói Arbender Que da hora Sucumbos Mas ele não fala o que é, cara A interface do jogo É mega zoada Vamos lá Pra essa fase aqui Agora eu tenho O arqueiro, velho É sucesso Vem cá, velho Já recolha esse dinheiro aí pra nós Ah, é o que você inicia o jogo Interessante É só isso, então É o que você inicia Mas não faz mais nada Além disso Tá, bota uns arqueiros aí Mano Você tá de sacanagem Que você errou o tiro Mano Esses caras Dão muito dano Cara Olha isso Precisava de um mago Eu vou Fuzilar vocês Cara Eu vou Fuzilar, mano Fuzilo mesmo Bota aqui Aí, agora Tá dando certo Eu tenho um exército De fuziladores Bota aqui nesse cara Já não deixei ele Atacar flecha na gente, não O que? O que? O que? Isso, velho Tá dando certo Boa Mano Eu não posso ter muito arqueiro Cara Que estranho isso Nada de atacar flecha em mim, velho É Não é justo isso aí Vai morrer Eu consigo matar o arqueiro dele Tá vendo Aqui Deixa os caras chegarem na gente, não Mano Do céu Olha quanto inimigo Caralho Que zoeira, velho Os caras não Os caras não Sobrem Mata esse cara aqui Que tá dando flecha na gente Mata ele lá Aê, velho Os caras tão vivos Bate lá nele Bate nele Deixa os meus arqueiros Ficarem livres E eles dão Ah, velho Deu certo, viu? Foi a comp Foi só Eu mudar a comp E funcionou Coloca os caras aqui Coloca os caras Agora tá sobrando dinheiro Velho Aí é sucesso Sucesso Isso que eu posso botar mais carinha Cara, eu gostei dos guerreiros Por que a música parou? Na real o jogo não tem música Eu que tô botando a música Ou pelo menos a música não tá funcionando aqui É uma versão que eu tô usando Ok, agora não sei o que que é isso aqui Pra falar Deve ser tipo Se eu fizer muito bem E aqui foi o dinheiro que eu peguei Ah, o meu Meu cara deu o level up Velho Meu herói De dinheiro Que eu quero, velho É o que há Agora nós temos um pouco de dinheiro Vamos ver se a gente consegue Upar É a guilda dos arqueiros Vamos comprar Porque eu gostei dos arqueiros Ranger High Elf Mas ele custa caro, velho Angels Eu não sei o que que é isso aqui, velho É ter fácil o jogo Não ajuda em nada Tá, vamos continuar a fase Será que a gente consegue essa fase aqui? Eu achei meio difícil ela, hein Mas vamos lá Vai lá, fião Pega aí Fica parado Eu quero grana, mano Eu quero grana Acho que um cobro Oh, tem um arqueiro novo aqui, ó Pera aí Ah, essa desgraça de árvore, velho Não, ele matou o meu cara, mano Ah, que árvore idiota Essa árvore é resistente pra Pra ataque milí, pelo que parece Precisava de um mago aqui Pelo menos um mago Pra matar essa árvore aí Pera aí Essa árvore é muito resistente pra coisa Qual a diferença de vocês dois? Ranger Bowman Qual a fucking diferença? Eu não sei, mano O cara não fala Tá, pera aí Olha só Esse aqui é o dano Dano mágico Defesa Flechada Tá O Bowman Ele dá mais dano Ah, então eu posso substituir o ranger Correto Chega aqui Ranger pelo mago Ok E vamos de volta lá Tá, vem cá, fião Já chega aí E já vou botar um guerreiro E um mago Ok, e o cara pra coletar aqui Mano Mano Ele não tá dando um dano Cadê o dano, velho? Cadê o dano nessa árvore, escrota? Mata essa árvore, velho Esse rato aí também Protege os caras aí de trás Essa árvore tá de sacanagem comigo, né, mano? Essa árvore tá de sacanagem comigo, velho Os meus caras não vão sobreviver, mano Essa árvore, velho, é muito chata Eu não consigo usar o raio nela também Eu não consigo usar o raio nela, velho Mas calma, a gente tá vencendo A gente tá com muito dinheiro agora Faz mais um mago Mais um carinha de ataque E faça só guerreiro agora Só guerreiro Aê, aê Tamo vencendo Continua, continua Não morram Bate nessa árvore, maldita Vai lá Fuzila essa árvore Para os carinha lá Não deixa eles baterem na gente Para os carinha Deixa a gente focar nessa árvore aqui Matamos a árvore e GG Aê, matamos a árvore Sucesso Agora é só focar os carinhas aqui E encher Para fuzilar eles, mano Aqui o cara batendo na gente aqui Deixa eu bater não Eu posso fazer mais uns maguinhos Faz maguinho aí pra gente Faz maguinho Aê, já tem o mago E carinha suficiente atrás, né Então agora é só ir pra frente E atacar, velho Esses ratos malditos Ó a aranha zona lá Que nascendo Legal, velho Eu gostei do jogo O jogo é bem Vocês podem ver aqui O jogo é bem simples Mas eu não sei, cara Eu tô achando divertido o jogo Fica batendo aqui no bagulex Tá vendo? É uma boa estratégia, ó Você bota aqui O cara já fica batendo Tá vendo? Morreu Mas eu já botei outro Não se preocupa A gente tem uma backline Muito forte agora A gente tá fuzilando os caras E eu tenho dinheiro sobrando Uou, aranha fodona Raio Droga Não tem mais raio Holy crap Isso não é bom Precisa de alguém aqui Pra eu bater na estrutura Vem cá Bate aqui É, você também Bate aqui Bate nessa estrutura Que senão ela vai ficar girando O inimigo Não é bom Os caras tão morrendo lá Eu tô botando eles aqui Tá ligado? Mas não se preocupa A gente quer Tá quase morrendo também Ah, eu dei o GG É nóis Eu definitivamente Não gostaria de ser Nossa, nasceu outra Não é nóis O que é isso? Healer Não sei, véi Vamos lá Consegui passar a fase Eu ganhei dinheiro do nada Assim, véi Eu acho que o nosso dinheiro Vem por Sei lá Demora pra matar, cara Cadê os meus coletores, velho? Seus inúteis Da hora, velho Vencemos Cadê as aranhas gigantes? Não tá contado aqui Boa, boa Eu gostei dessa compra aqui, hein, véi? O que a gente pode fazer Com esse dinheiro aqui? Esse aqui é meu herói, né? City plan Esse aqui melhora o dano dos meus caras, eu acho, hein? Sim, compra esse aqui Dwarf? Que legal Heavy armor Bons Não tem dinheiro agora Eu tenho dwarfs Dwarfs Mas eles não estão aqui Era pra ter, mas não tem Vamos seguir pra cá pros goblins, ok? Vem cá, Fion Ah, velho O cara tá escondido Cagando na árvore, véi Coleta pra nós aí Mesma estratégia, né? Não, tem bem mais Bem mais Mas pelo menos não tem as árvores chatas, né? Bota os carinha aqui Começa a fuzilar eles de longe Bota aqui Quero focar em dano, beleza? Quero focar em dano, velho Quanto antes fazer esses arqueiros aqui, ó Eu fuzilo os caras, mano Tá vendo? Olha só A gente tá fazendo a estratégia que eu usei contra eles, tá ligado? E esse cara, tu viu que ele tava com uma defesa extra? Ou ele tá morrendo? Não, ele morreu Definitivamente ele morreu Não, deixa ele bater, não Essa aranha é vindo aí, mano Bota um mago aí pra nós Não, bate no meu maguinho, não Não, bate no meu mago Meu mago cura Curador Tá, eu tenho o guerreiro o suficiente Agora eles vão ficar bebendo por mais um tempinho Vamos guardar dinheiro pra fazer mais mago Sobrar A gente coleta dinheiro matando os bichos, né? Daí que eu ganho dinheiro Bota um guerreiro aqui Mais um mago aí Pronto, temos magos Ó as torres atacando, velho Que foda Bate aqui na torre Deixa ela atacar Bate lá na torre E agora, velho? Eu consigo sumonar guerreiros do nada Você tem essa habilidade? Não, né? Então eu acho que você vai morrer Essa aranha é chatinha Ó o carinha lá Não deixa bater, não É o... Não deixa matar, não Fodeu 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 Cadê meu dinheiro? Fodeu, velho Estão quase batendo a torre lá, ó Batendo a torre Mata a torre Bate na torre aí Aê, boa Tá vindo um exército gigante Ah, meu Deus Eu morri, velho Tenho certeza que eu morri Eu não tenho dinheiro, velho Mano, o jogo é bem de estratégia Eu gostei disso Eu perdi aqui, né? Vamos fazer outra fase já que eu perdi Isso aqui é um boss Vampiros, velho Mano do céu Vampiros Bota aqui Mano, por que que a música parou, velho? Aê Bota um guerreiro aqui Um mago Mais um carinha Um carinha pra coletar dinheiro aqui da gente, né? Vamos tentar Foda que é o seguinte O que eu perdi lá É que Os carinhas começaram a bater de longe Eu não cheguei neles Eu tinha que ter sumonado os meus guerreiros lá atrás, tá ligado? O quanto antes Ó, a crinha aqui O cara tá batendo no meu mago, velho Para de bater no meu mago Mano, mas eu tô muito com o cara, velho Bate neles Isso Bate nesse carinha aqui Isso, cara No certo Bateu no certo Meu Deus, tem um vampiro vindo Holy fuck Bate nele Deixa eu chegar aqui não, velho Bota o mago Bota a réu O cara matou muito rápido, mano Essa desgraça aqui, velho Sai Recua um pouco Recua um pouco Recua um pouco Recua um pouco Aqui Nesse cara aqui Bate nele Mago Vamos quase Os caras tão sozinhos lá Sem front line É foda Mas é A gente tá fazendo dinheiro A gente tá fazendo dinheiro, mano Só aguentar Esse desgraça aqui, velho Batendo Não 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 É muito difícil esse jogo, velho Eu achei que ia ser fácil Mano, os inimigos não param, cara Bata a réu Os caras tão focando na minha casa Isso é bom Boa Os caras tão fixos Foca Foca os Foca a população Não foca os meus guerreiros Boa, velho Deixa eu continuar fazendo Back line Back line não Front line Que é sucesso Olha aquela árvore idiota Lá em cima Eu tenho certeza Que era ela Que tava me matando Essa árvore idiota Aqui, cara Eu tenho certeza Que era a árvore Que tava me matando Ou essa árvore Não ataca Vou botar o carinha aqui Se bem que eu não quero perder Minha Minha Para de bater Ele tá atacando Ó, tumba, velho Não é pra atacar tumba não, mano Deixa eu botar mais um Mago aí Tem um mago máximo Agora é só ficar Spamando a droga Do um Bota aqui Isso, velho Se sobrar dinheiro É raio Nos filhos da mãe Cara, que jogo complicado Velho Mata esse cara aqui Mata esse cara aqui Se eu ficar summonando Os caras aqui atrás Eles ficam parados lá E eu fico destruindo As baguletas dele Boa, velho Aí sim Vamos retomar a terra Para o rei Vocês não tem a mínima chance, cara Olha só o portão do inferno Lá, mano Ele recupera a vida Viu O vampiro Faz sentido, né Vamos ficar de olho Nasceu o carinha range E a gente mata Deixa eu nem ficar vivo Essas desgraças aí Ó, acho que a gente não Agora não nasce mais, hein Já matou os carinhas A distância deles Foi eu que absorvei Esse raio aí? Não, né Ah, essa coisa aqui, ó Holy crap Raio Calma, a gente tá chegando Aguente, soldados Aguentem Holy crap O tamanho do vampiro Calma que eu consigo Soltar raio na cabeça dele Matou um carinha meu Aqui de trás Isso não é bom Não Os meus caras, velho Estão morrendo Cadê os meus dinheiros? Os coletores são muito ruins Tem que matar ele rápido Porque ele recupera a vida Mais um tiro Boa Boa, velho Matamos o boss Agora recua Recua Recua, recua, recua Recua, recua, recua Meu Deus A gente tá sem dinheiro, velho Cadê a desgraça do meu dinheiro? Calma Calma, galera É só recuperar o caminho aqui de volta Vocês conseguem A gente consegue recuperar o nosso esplendor Bota os carinhas aí pra atacar Ó o arqueiro lá Mata ele Eu consigo ficar caetando os caras Agora que eu percebi isso Cadê os meus guerreiros, velho? Mata eles Isso, guerreiro Guerreiro Mano Wtf, velho Esses esqueletos, cara É tipo É um lugar que tá summonando eles Tá ligado? Velho Ó Pau no seu cu Vou botar o cara lá atrás É bom, né? Preciso fazer mais um mago, cara Preciso guardar dinheiro pra fazer um mago Vai ajudar pra caramba, comp Aí Bota o cara rápido Meu, o cara não Ele não sobrevive em nenhum segundo, velho Bota lá Esses caras aí, chatinho Joga raio neles Se tivesse dinheiro sobrando, velho Se tivesse dinheiro sobrando Eu venci o jogo, né? Essa é a ideia do jogo Mano, é muito chato essa parada aqui, ó Bota o carinha aqui, velho Isso Com aquele ciclo concentrado lá Eu fico aqui, ó Só batendo nos caras Tá vendo? Isso, velho Agora é GG GG Cheguei na fonte de dano de vocês Defende a gente aqui Defende a gente Defende a gente Não, não Para de atacar o negócio E ataca os bichos de volta Sai, mago Sai, Gandalf Maldito É difícil, cara Chega nesse momento O jogo fica bem de estratégia mesmo Bate lá Tá quase destruindo essa torre desgraçada dele aí Agora eu tô vendo como é difícil Quando você tá do outro lado E você tem que atacar Ó, dá pra caitar eles, tá vendo? Dá pra caitar Eles tão morrendo muito rápido Eu perdi um mago Não, eu perdi outro mago, velho Mano, eles tem muito guerreiro Muito arqueiro lá, velho Caramba, velho Vai, coloca lá Se apenas a gente conseguisse atacar, velho Se tu é essa coisa Continua Continua investida, gente Estamos quase Bate aí O cara vem e ele já toma raio na cabeça, mano Aí é foda, né? Não, vai chegar nos meus carinhas aqui Olha lá Tá vendo? Ai, ai Para de bater no meu Droga Matou o meu arqueiro, velho Bota uns carinhas aí Sai daí Sai Sai Bota você É foda, velho Fica tomando esses raio na cabeça, cara Mano, é que os meus caras são muito fracos Os meus guerreiros ainda são muito papel, velho Eles morrem muito rápido A gente tá quase matando aquela desgraça lá Para, velho Um pouquinho mais a gente já consegue, hein? Vai lá Vai lá, carinha Só mais alguns golpes de espada Para ele Dinheiro Aí, agora vai Vai, você consegue Mais alguns golpes, cara Vai lá, você consegue Aê, velho Conseguimos matar Agora é só matar esses malditos E fazer o meu exército de magos novamente Eles que curam, afinal de contas, né? Olha lá, tá vendo como faz a diferença ter os magos? Os caras Faz com que os nossos Guerreiros fiquem um pouquinho mais resilientes Mas ainda assim Os meus guerreiros, velho Eles morrem muito fácil Bota o cara lá Não deixa ele bater na gente, não Ó, velho O cara chega e começa a bater de boa na gente, mano Gendorf E agora é só guerreiro, velho Chapa de guerreiro Esses caras aí Bota um guerreiro lá Para ficar batendo Num bagulho aqui desse dele Essa é a estratégia, cara Summonar guerreiro atrás dele Lá, ó Tá vendo? E aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o quê? Opa Vem de volta Vem dar para caitar eles, velho Se eu soubesse disso antes É bem mais fácil Coloca os caras lá Fica batendo num túmulo O negócio é quebrar o túmulo Quanto antes? Vai ter um Bichão Mas o bichão é de boa agora Bichão é de boa Easy Nem tão easy Na real O bicho está matando os meus caras aqui É, velho Mata mesmo Eu preciso ter dinheiro sobrando para fazer Para jogar o raio Mas ele Ó, ele mata o bicho em o quê? Dois ataques E eu não consigo ter dinheiro em dois ataques Claro que eu vou vencer Porque eu tenho muito cara sobrando Mas ainda assim Dificinho, cara Se o cara ainda não está upado Ah, venci Difícil, velho Vamos ver ele zupar Aí eu, pô Anyway, galera Eu vou ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Meu nome é Arkantz E até Até a próxima Tchau, tchau Obrigado.